Acho que fiz minha música pra você Perdoa-me a minha música Desculpa o meu rexame De fazer minha música pra você Acho que quero ser meio de você Metade da metade da sua infelicidade Do meio que transforma o teu prazer Agora quero te fazer uma música inteira Agora não quero mais aquela música ligeira Agora sou mais o seu Agora quero ser meu Agora estou te amando, tronco e medo Agora estou sentindo mais do que dizendo Agora sei que quero aqui Agora quero ser meu Agora estou te amando, tronco e medo 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 Obrigado.